Ranaldi, exatamente. Eu ficava um pouco preocupada porque ele era meio nervoso nessa novela, né? Bem nervoso, né? Tudo que a gente fala hoje sobre violência doméstica, mas encontrei com ele no aeroporto e ele, Paula, sua música na novela, meu personagem, pena que eu sou meio, né? Falei, pois é, mas enfim, eu fiquei muito lisonjeada porque foi a minha primeira música numa trilha de novela. Então é uma grande oportunidade, né? Que realmente ele sempre abre. E só pra dizer que o Manuel consegue transportar a gente, né? Pra uma outra realidade. A gente fica muito apaixonado, a gente se envolve com aquilo, então realmente a gente fica aguardando, né? Uma novela de Manuel Carlos, quem vai ser? A Helena. E o que vai acontecer no Rio de Janeiro, porque tem muito esse lugar. Eu acho que a gente conhece o Rio também através dele, né? É verdade. A parte muito bonita. E tem a questão da sensibilidade feminina também. Ele entende muito as mulheres. Muitas mulheres, né? Completamente. O Maneco, ele sempre disse que se ele pudesse, ele colocaria a novela praticamente ao vivo, né? Porque ele é um grande cronista social, né? Isso que a moça francesa falou, né? Tem um lugar social incrível. Então assim, havia alguma frente na novela, algumas cenas de frente, mas o Maneco deixava assim, uma janela, vamos dizer assim, para eventos. Eu me lembro um dia, que foi incrível, de manhã cedinho, tinha tido um tiroteio no dia anterior no Leblon. Foi uma correria daquele tipo, arrastão. Aí de manhã cedo, abriu o jornal, eu falei, caramba, no Leblon. Já chegou, né? Tá aqui também. Aí, telefona, Cris, olha, vai entrar uma cena agora no começo do estúdio, que tem que gravar e vai montar, editar pra de noite. Então foi muito louco, porque nós gravamos uma cena no café da manhã, vendo, como se eu estivesse na minha casa, vendo, comentando a situação, e foi ao ar no mesmo dia à noite. Olha, que incrível. Então assim, eu me lembro na época o Ricardo, assim, o último capítulo da novela, estava entrando no ar, e estava ele e o Papinha editando no Projac na época, pra ir o último bloco pro ar ainda. Uau! Foi uma loucura, a gente tinha uma adrenalina na novela. Além de todo esse fator social, tinha uma... Foi um exercício artístico inacreditável. Acredito. E tinha os galãs, né? A gente não pode esquecer, Tony Ramos, o Zé Maia, vai ser tipo... Dois galãs ao mesmo tempo. Maravilhosa. Meus companheiros queridos, eu sei que o Zé está passando por um momento de saúde complicado. Espero que ele supere e já já volte também pra cena. E o Tony é irmão, né? Maneto, então fica aqui a nossa homenagem pra você, feliz aniversário. Feliz aniversário, Maneto, volta a escrever. Agora vou chamar mais uma pessoa que adora novela e adora BBB também. Vem pra cá, tá?